Eu vou fazer uma serenata Eu vou fazer uma serenata Que é pra te ver dançar pelada Eu vou fazer uma serenata Que é pra te ver dançar pelada Vai rabetão, tão, o rabetão no seu torcionadão Tão, tão, o rei seu bundão Que rabetão, tão, o rabetão no seu torcionadão Tão, tão, o rei seu bundão Tão, tão, o rei seu bundão no seu torcionadão Obrigado, cabeçudo É mexendo com o pozão Vai descendo até no chão É mexendo o rabetão Puxa o bola e valdizão O menina vem pra cá O menina vem pra cá Que o farro tá animado Que segue o leito cerecero E tá na dão do seclado O menina vem pra cá Que o farro tá animado Que segue o leito cerecero E valdiz do seclado Quero ver essa menina É mexendo com o pozão E descer bem embaixo Rebola até no chão Tão, 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 tão É mexendo com o pozão Tão, 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 tão Puxa o bola e taradão Tão, 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 tão Vai descendo até no chão Tão, 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 tão Puxa o bola e valdizão E esse aqui é especial, meu parceiro Chico Luzalino do Clube Mil e Uma Noites Para o Sul, Guigá Ativa FM, 104.5 no São João Foi o meu pai que me fez assim Fiz matelado, raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me fez assim Fiz matelado, raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego é só a sede, o noite e dia No meio da pontaria, o cerecero estourou Sempre arrumado, só faço a vida do meu lado Sou vaqueiro, uma fama, hoje eu chego sem alô Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Foi o meu pai que me fez assim Fiz matelado, raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me fez assim Fiz matelado, raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego é só a sede, o noite e dia No meio da pontaria, o cerecero estourou Sempre arrumado, só faço a vida do meu lado Sou vaqueiro, uma fama, hoje eu chego sem alô Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Se conhecido como filho de doutorzinho Alô pra mim, pegou o botãozinho Alô pra mim, pegou o botãozinho Alô pra mim, pegou o botãozinho Sou conhecido como um filho de papazinho Para a chuiga! Juliano do Pastel Arraia do Pastel E foi pro baile muito louca A fim de se envolver Só tem 17 anos, o que vai acontecer? Foi pro baile muito louca A fim de se envolver Só tem 17 anos, o que vai acontecer? Vai dar PT, vai dar 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 Vai escorrega, mas não cai Foi pro baile muito louca, a fim de se envolver Só tem desastra de anos, o que vai acontecer? Foi pro baile muito louca, a fim de se envolver Só tem desastra de anos, o que vai acontecer? Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT Vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT Vai dar, vai dar PT, vai dar, puxa, Maldinho Vê a galera, massa do São João, vamos ficar E novinha do bumbum grande, quantos anos você tem? Eita, novinha, tu tá rebolando bem Eita, novinha, tu tá rebolando bem O cereceiro tá mandando desafio Foi lançado pra aquelas que vão em cima E vão embaixo, e vão em cima E vão embaixo, e vão em cima E vão embaixo, olha a menina Toda se subindo, esse é seu momento Faz o que eu tô lhe pedindo Olha a menina, toda se subindo Esse é seu momento, faz o que eu tô lhe pedindo Vai contraindo, contraindo, contraindo Acende e subindo Vai contraindo, contraindo, contraindo Descendo e subindo, meu parceiro DR, Long FM E não vem outro bom bom grande, quantos anos você vem? Eita, na vinha, tu tá rebolando bem Eita, na vinha, tu tá rebolando bem O cerezeiro tá mandando um desafio Foi lançado pra aquelas que vão em cima Que vão embaixo, que vão em cima Que vão embaixo, que vão em cima Que vão embaixo, olha a menina Toda se subindo, esse é seu momento Faz o que eu tô lhe pedindo Vai contraindo, contraindo, contraindo Descendo e subindo, vai contraindo Descendo e subindo, vai contraindo Essa aqui é pra minha amiga E ara curtindo, vem Rodei vários lugares sem parar aqui Justamente no lugar que eu te conheci Na mesa 35 desse mesmo bar Foi nosso primeiro beijo Começamos a ficar Mas o tempo, o paz e o destino Foi graça comigo e não acreditei Bebendo, fumando, beijando Com meu melhor amigo Ali estava ela Sorrindo Na mesa 35 desse mesmo bar Não sei se bebo Se choro E cloro Obrigo por ela Ou se ignoro E vejo outra Na frente dela Não sei se bebo Se choro E cloro Obrigo por ela Ou se ignoro E vejo outra Na frente dela Rodei vários lugares sem parar aqui Justamente no lugar que eu te conheci Na mesa 35 desse mesmo bar Foi nosso primeiro beijo Começamos a ficar Mas o tempo, o paz e o destino Foi graça comigo e não acreditei Bebendo, fumando, beijando Com meu melhor amigo Ali estava ela Sorrindo Na mesa 35 Não sei se bebo Se choro E cloro Obrigo por ela Ou se ignoro E vejo outra Na frente dela Não sei se bebo Se choro E cloro Obrigo por ela Ou se ignoro E vejo outra Na frente dela Essa aqui é pro meu padrão Zé Caboclo Embaixo do Socorro E tu anda zoeira Conte com nós Ué, paixão Hoje eu acordei e passei do mal Fui para no hospital Mas o caso deu amor Desde o dia que você saiu de casa Fui parar na UTI Deixa eu ligar direito Por favor O hospital que eu tô É bem diferente O caçom é o doutor O caçaceiro é o paciente O doutor me passou Hoje eu acordei e passei do mal Fui parar no hospital Fui parar no hospital E a vontade deu amor Desde o dia que você saiu de casa Fui parar na UTI Fui parar na UTI Fui parar direito Por favor O hospital que eu tô É bem diferente O caçom é o doutor O caçaceiro é o paciente O doutor me passou A cura pra esse amor Duas casas e cerveja Ele me receitou Se toma passar Se você não voltar Me diz que é o remédio Para me curar O doutor me passou Na cura pra esse amor Duas casas e cerveja Ele me receitou Se toma passar Se você não voltar Me diz que é o remédio Para me curar Esse amor Essa aqui é o meu padrão Chico Zé Lino Do clube Mito Uma noite O de nós Lança a frente Me desculpe Vim aqui decidir Me perdoe o traje de maluque De camisa larga E boné pra trás Vem na hora da novela Que a senhora gosta mais Vai ter dias E eu não durmo em mim Sua filha Me deixou decidir O que ela mais fala Que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar Levar o nome pra casa Dona Maria Deixa eu namorar Sua filha Vai me desculpando A osadia Essa menina é um desenho No céu Dona Maria Deixa eu namorar Sua filha Vai me desculpando A osadia Essa menina é um desenho No céu E Deus pintou E jogou fora o pincel Me desculpe Vim aqui decidir Me perdoe o traje de maluque De camisa larga E boné pra trás Vem na hora da novela Que a senhora gosta mais Vai ter dias E eu não durmo em mim Sua filha Me deixou decidir O que ela mais fala Que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar Levar o nome pra casa Dona Maria Deixa eu namorar Sua filha Vai me desculpando A osadia Essa menina é um desenho No céu Dona Maria Deixa eu namorar Sua filha Vai me desculpando A osadia Essa menina é um desenho No céu E Deus pintou E jogou fora o pincel Meu Deus, o que é que eu faço? E tô num beijo sem saída, eu já nem sei tirar você da minha vida O meu coração está sofrendo, dividido em duas paixões Eu choro e canto apaixonado, sinto falta de você aqui Eu sei que ela está sofrendo, bebendo e chorando também Será que é o meu destino viver sem ninguém? Ela deve estar com ele, eu aqui na solidão Será que esse é o castigo pro meu coração? Vem, me tira dessa solidão Acalma o meu coração Vem me dar o teu amor Vem, eu sou um homem apaixonado Bebendo, chorando, largado Sofrendo por duas paixões Meu Deus, o que é que eu faço? E tô num beijo sem saída Eu já tentei tirar você da minha vida Meu coração está sofrendo, dividido em duas paixões Eu choro e canto apaixonado, sinto falta de você aqui Eu sei que ela está sofrendo, bebendo e chorando também Será que é o meu destino viver sem ninguém? Ela deve estar com ele E eu aqui na solidão Será que esse é o castigo pro meu coração? Vem, me tira dessa solidão Acalma o meu coração Vem me dar o teu amor Vem, eu sou um homem apaixonado Bebendo, chorando, largado Sofrendo por duas paixões E essa vai Pra galera que faz a 104.5 Ativa FM Vai também pra galera da Terra Nós FM, meu parceiro Nenê Justino e Companhia Essa aqui é pra meu patrão Nenê Vindo, coxa de nós Mófia Você vai sair com quem? Mófia Você vai sair com quem? Ela me diz Sai pra lá, pede cana Eu só saio de lhe sem Ela me diz Sai pra lá, pede cana Eu só saio de lhe sem Mófia Você é Tudo que eu quero Mófia Você é Tudo que eu quero Mas ela me diz Eu só saio de camara amarela Mas ela me diz Eu só saio de camara amarela Mófia 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 Se eu te pego Novinha, se eu te pegar Novinha, se eu te pegar Eu te dou o meu amor Novinha, se eu te pegar Eu te dou o meu amor Meu patrão Zezé do Ferreirão Meu patrão Valemoy HB Estúdio Gravando Novinha, você vai Sair com quem? Novinha, você vai Sair com quem? Ela me diz Sai pra lá, pede cana E eu só saio de mim sem Ela me diz Sai pra lá, pede cana E eu só saio de mim sem Novinha, você é Tudo que eu quero Novinha, você é Tudo que eu quero Mas ela me diz Mas ela me diz Essa saio de Camar amarelo Mas ela me diz Essa saio de Camar amarelo Novinha, não tem Novinha, não tem um nó de ouro E nem dó de rã Novinha, não tem um nó de ouro E nem dó de rã Novinha Novinha, ai Se eu te pego Ah, ah, ah Novinha, ai Se eu te pego Ah, ah, ah Novinha, meu anjo em vermelho, fama de pegadão Novinha, meu anjo em vermelho, fama de pegadão Novinha, se eu te pegar, eu te dou, meu amor Novinha, se eu te pegar, eu te dou, meu amor Sei que muitos vão dizer que eu não sirvo pra você Sei que muitos vão tentar destruir o nosso amor Mas mesmo assim, eu sei que nós Vamos seguir em frente, que a gente foi feito tudo Eu quero estar com você, não importa o que pensam os outros E nem que o mundo gire contra nós Família e amigos, se é parte de nós Mesmo assim, estou com você e vou até o fim Amor incondicional Amor incondicional, faço o impossível se preciso for Brigo com o mundo, defendo esse amor Não importa o que pensam os outros Porque amo você Porque amo você Porque amo você Sei que muitos, não importa o que pensam os outros Amor incondicional E nem que o mundo gire contra nós Faço o que pensam os outros Faço o impossível se preciso for Brigo com o mundo, defendo esse amor Não importa o que pensam os outros Porque amo você Porque amo você Porque amo você Porque amo você Ela pensou que ia me enganar Carinha de santa recatada do lar Mas se deu mal, comigo não rolou Na escola que ela veio Eu sou professor Se tu quer dinheiro, vai trabalhar Eu não sou teu pai, não vou te bancar Amanheceu, pode ir embora Já tenho Uber esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti Amanheceu, pode ir embora Já tenho Uber esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti Ela pensou que ia me enganar Carinha de santa recatada do lar Mas se deu mal, comigo não rolou Na escola que ela veio Eu sou professor Se tu quer dinheiro, vai trabalhar Eu não sou teu pai, não vou te bancar Amanheceu, pode ir embora Já tenho Uber esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti Amanheceu, pode ir embora Já tenho Uber esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti Meu amigo Ayrton Paulino E a galera de Portos Pra Sobralzinho E essa voz especial, meu parceiro Zé Caboclo Meu amigo Nonato do Mato Feio E meu amigo Chico do Zelino Bora Isaías Arrocha aí Você morava no meu coração O tempo todo a chave dava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração Vai morar no beco da decepção Você foi Na minha vida A pior Inquilina Você foi Na minha vida A pior Inquilina Em nome de pá Escorrega, mas não cai Vou votar, eu sou jovem Eu passei da irmã do anjo Você morava no meu coração O tempo todo a chave dava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração Vai morar no beco da decepção Você foi Você foi Na minha vida A pior Inquilina Você foi Na minha vida A pior Inquilina Aqui vai o meu abraço todo especial Ao depósito de bebida Riverside Do meu parceiro irmão Jogue filhos é moral Em nome de Serialista Moura Arroz bom na sua mesa Fazendo tudo com arroz Todo mundo diz o que os olhos vão ver Tá tranquilo, tá de boa O coração não sente Então me diz o que é que eu tô aqui no bar Bebendo e chorando O ciúme matando Eu tô me acabando Descendo na gente Se ainda ontem a gente fez amor Se tava tudo bem E você me deixou De pés e mãos atadas estou Porque fui embora Digo o que eu vou fazer Agora Vou morar no bar Bebê pra curar A toda saudade que dá Volta vem me cuidar E eu tô sofrendo Morrendo Querendo Não tá me escutando Eu tô te chamando Gritando teu nome Ainda tô aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim E essa que vai tocar Na 104.5 Ativa FM Todo mundo diz o que os olhos vão ver Tá tranquilo, tá de boa O coração não sente Então me diga o que é que eu tô aqui no bar Bebendo e chorando O ciúme matando Eu vou me acabando Pensando na gente Se ainda onde a gente fez amor Se tava tudo bem E você me deixou De pés e mãos atadas estou Porque fui embora Digo o que eu vou fazer Agora Vou morar no bar Bebê pra curar A toda saudade que dá Volta vem me cuidar E eu tô sofrendo Morrendo Querendo Não tá me escutando Eu tô te chamando Gritando seu nome Ainda tô aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim E essa que eu quero mandar especial Ó meu amigo Nonato E toda a galera massa Do mato feio É Jack Pires Ó meu abraço No do especial Ó meu parceiro DJ Wellington Esse é moral Ontem eu tive um sonho Sonhava que você Viajou pra muito longe Mas voltava pra me ver Fechou o seu telefone Pra quando eu quiser ligar Sempre quando eu ligava Você me falava Meu amor Eu vou voltar Já arranjei um trabalho Eu tô trabalhando aqui Foi de bem da nossa casa Daqui a um ano Meu amor Eu chego aí Passei o tempo sem ligar Mas um dia eu liguei Quem atendeu Foi um homem Então eu lhe pego Vem Quem é que está falando Ele perguntou Quem é Meu namorado De fulano Perdão Ele disse Despeite a minha mulher Nessa hora eu fiquei louco Peguei o meu carro E saí chorando Na primeira esquina Na primeira esquina Que eu parei Ela estava lá Então eu acordei Eu agradeci a Deus Por ter me acordado Desse pesadelo No mesmo instante No mesmo instante Eu acordei Ela Fiz amor com ela No quarto inteiro Ao vivo Esse é o sonho De Cleidon Cerecero E Valdir Doceclados Pra tocar os corações Apaixonados Pone pra contato 086 981 13 14 15 Pone do sucesso Eu agradeci Eu agradeci a Deus Por ter me acordado Desse pesadelo No mesmo instante Eu acordei Ela Fez amor com ela No quarto inteiro Aqui vai o meu abraço especial A galera que vai zupar Cai n'água Amigo Carlos Me unça A equipe da oficina FC Meu parceiro Jardel E filho amaro Aquele abraço E tá difícil Pra mim Amor Me ajude a superar O nosso amor É lindo Mas tem muito espinhos Para atrapalhar E tá difícil Pra mim Amor Me ajude a superar O nosso amor É lindo Mas tem muito espinhos Para atrapalhar Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo demais Menina Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo Demais menina Chama um de vagabundo Porque no meu mundo Agora é só nós dois E vamos ficar junto Viver momentos bons Sem pensar no depois Chama um de vagabundo Porque no meu mundo Agora é só nós dois E vamos ficar junto Viver momentos bons Sem pensar no depois Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo Demais menina Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo Demais menina Galera que faz Galera que faz Fodcast vibe Tombeira abração Pra mim amor Me ajude a superar O nosso amor O nosso amor é lindo Mas tem muitos espinhos Para trabalhar E tá difícil pra mim amor Me ajude a superar Me ajude a superar E vamos ficar junto Viver momentos bons Sem pensar no depois Chama um de vagabundo Porque no meu mundo Agora é só nós dois E vamos ficar junto Viver momentos bons Sem pensar no depois Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo Demais menina Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo Demais menina Beleza, beleza moçada Faça de agora O melhor da série é essa Pra você curtir Gravando tudo HB Studio Achei agora com vocês Cleitão Cerecero E Valdir nos reclados Como eu sempre digo Bora beber Que é mais difícil Valdir A rocha Entrei na rua dela Com meu carro rebaixado O som do porta-mala Tocando forró Tocando forró pesado Eu logo percebi Quando ela olhou pra mim Vem a voltar na rua E chamei ela pra sair Ela aceitou convite A gente foi Caiu na barra Três garrafas de vinho Ficou mal intencionado Ficou mal intencionado Ela foi no banheiro E do nada ela sumiu Quando foi procurar com outro cara Ela sumiu Tá rocheita Na rocheita Tô nem vendo Pode crer Pode crer Aqui vai o meu abraço Todo especial Meu amigo Jacinto Do JR Club E a galera de Formosa Obrigado Entrei na rua dela Com meu carro rebaixado O som do porta-mala Tocando forró pesado Eu logo percebi Quando ela olhou pra mim Veio a volta na rua E chamei ela pra sair Ela aceitou convite A gente foi Caiu na barra Três garrafas de vinho Ficou mal intencionado Ela foi no banheiro E do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara Ela sumiu Tá rocheita Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio Tá rocheita Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Com o coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Com o coração que é vagabundo Vagabundo Nad gravar de mulher menos bandida do mundo Tchau.